Fala galera, Vick na área, beleza? Hoje eu vou testar esse controle aqui, tipo do Xbox Eu ainda não aposentei lá meu velho de guerra, o Microsoft Signed Win The Precision Pro Mas eu quero saber como que é voar as aeronaves do Flight Simulator com esse controle do Xbox Bora ver como é que é? Será que vai dar ruim? Confere o vídeo Bom galera, estou aqui em Santos Dumont com o meu A320 Neo do Vick O Flight Simulator já reconheceu automaticamente aqui o controle Então aqui em opções de controle Reconhece como se fosse o controle do Xbox, tá? Então já atribuiu aqui alguns comandos, só que não mexi em nada ainda, tá galera? O que eu percebi? Esse controle aqui controla a câmera, tá? Esse analógico aqui controla os comandos de superfície de voo Então profundo, pra cima, pra baixo, os aeronaves, direito, esquerdo Esse aqui é o leme, leme direito, leme esquerdo, ok? Esse aqui não vi nenhuma função aqui na câmera externa Aqui alterna a câmera externa e interna, achei bem prático, gostei E o legal aqui no cockpit, se eu apertar esse botão e usar esse analógico aqui E o movimento dentro da aeronave, achei muito legal isso O mouse e o teclado é mais difícil Aqui eu gostei Aqui o movimento da câmera também Aqui o controle dos flaps pra cima e pra baixo Olha lá, pra cima e pra baixo Aqui é o parking brakes on e off E aqui é o trem de pouso Aqui é a manete O A ele vai dar mais manete É isso, ó É o A da manete O B vai pra trás O X, Y aqui eu não sei Não atribuiu nada Eu aperto e não faz nada Aqui é o menu, né? Enfim, galera Vambora Vambora Então Manete toda a frente Ah, já pintou tudo aqui Vamos desligar o parking brakes O flaps e tá em ok Desligar o alarme aqui, galera Sabe o que eu achei legal? Na rolagem aqui O vibra do controle Ele fica vibrando, tá vendo? Ele tá vibrando Deixa eu ver se eu tô escutando Não é que nem um force feedback, né? Achei legal Viu? Amo? O outro aí Vamos embora Decolamos, meus amigos Aqui de Santos Dumont Land Gears Up Eu achei tranquilo A movimentação aqui Dos controles Ó, suave Opa Eu dei manete pra trás Eu gosto que eu coloquei manete Pra trás Sem querer, galera Toda a frente Vambora Vambora Pão de açúcar Meu Deus Desligou Pão de açúcar Sério, não sério Guys Vamos fazer o circuito aqui E vamos pousar Pela primeira vez Com o controle Aqui Vamos ver o que vai dar Me afastei um pouco mais Aqui da ponte Rio Niterói Que eu estava muito alto E rápido Agora vamos fazer a curva aqui Já vou deixar O trem de pouso Já vou abaixar Pra dar aqui mais Arrastro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vamos ver Nossa, tô fora Tô alto ainda Tô alto ainda também Vai dar ruim Tô um pouco alto Rápido Um flaps 2 Flaps 2 Não sei não hein Flaps 3 Vamos tacar um flap 3 Aqui Tô em idle Tô em idle Flaps full Pode que eu tô baixo Pode que eu vá Desaniado ainda Tô assustou lá Agora tem que dar uma net Aqui Tá dando uma net Agora foi 200 Caramba Enche o motor Enche o motor Beleza Vou pousar um pouco Desaniado aí Mas vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Estabilizou Estabilizou Vou pousar um pouco fora Tudo bem Em idle Em idle Ai caramba Tão te dá Verso Opa Aqui é o leme Caramba Para 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 O controle fica vibrando Não sei se dá pra tirar isso Paramos Paramos Galera Paramos Nossa Eu noto até o speed break Spoiler Pelo primeiro post Tá ótimo Galera Eu vou falar Que me surpreendeu O controle Por causa da movimentação Aqui E eu achei que fosse ser mais difícil E não é galera Para quem tem mais treino Eu acho que é super tranquilo É uma boa opção Para quem não tem controle Um joystick Um side stick Como o da Airbus Ou O manche Deixa eu tirar aqui Reverso Ou O manche lá da Boeing Na Edition É uma boa opção Mas a galera da Xbox Pelo amor de Deus Coloca o mouse e teclado Para movimentar aqui Os instrumentos Para você poder clicar aqui Nos instrumentos Fica muito mais fácil Beleza Esse controle é o 8-bit Do Ultimate Tem dezenas de análises No YouTube Vou deixar o link do Aliexpress Na descrição Para vocês Se gostou Deu like Se gostou muito Considere apoiar o canal Tornando-se membro A partir de 2,99 Ou clicando aí No botão de valeu Vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tornando-se membro Tornando-se membro